Oi, pessoal, tudo bem? Dando sequência ao vídeo da semana passada, apenas para complementar, hoje vamos falar um pouquinho a respeito do regime inicial de cumprimento de pena. Como o juiz determina o regime inicial de cumprimento de pena? Bom, após o cálculo 12 métrico e, portanto, a quantificação da pena, o cálculo do quanto de pena o réu deverá cumprir, o juiz precisa determinar o regime inicial de cumprimento dessa pena e ele o faz com base em alguns critérios. A primeira coisa que ele precisa observar é o artigo 33 caput do Código Penal, que indica as espécies de penas privativas de liberdade aplicáveis aos crimes. As espécies de penas privativas de liberdade aplicáveis aos crimes são reclusão e detenção, reclusão utilizada para os delitos considerados mais graves e detenção considerada para os delitos menos graves. Os crimes mais graves que, portanto, são apenados com reclusão desafiam o regime inicial de cumprimento de pena fechado, semiaberto ou aberto. Já os crimes apenados com detenção, pena privativa de liberdade na espécie detenção, desafiam o regime semiaberto ou aberto como regimes iniciais de cumprimento de pena, salvo transferência para regime fechado. Isso é o que está descrito no artigo 33 caput do Código Penal. Bom, uma vez identificado que a pena é uma pena de reclusão ou uma pena de detenção, eu preciso ainda verificar se o delito é um delito considerado crime hediondo ou equiparado. Crime hediondo é aquilo que o legislador define como tal. A definição do que é hediondo é feita pelo legislador e ele o faz por meio da Lei 8.072,90, chamada Lei de Crimes Hediondos. Os crimes hediondos estão definidos no artigo 1º dessa lei. Também preciso verificar quais são os crimes equiparados a hediondos, ou seja, que sofrem, que seguem a mesma regulamentação legal dos crimes hediondos. Esses delitos estão definidos, são considerados como tais, os delitos de tráfico, tortura e terrorismo. Os três T's, tráfico, tortura e terrorismo, são os três delitos considerados crimes equiparados a hediondos. Por que é importante verificar se o crime hediondo é equiparado a hediondo? Porque a Lei de Crimes Hediondos determina regime inicial, não integral, mas regime inicial fechado como regra para esses delitos. Então, é preciso observar aí se o delito é um crime hediondo ou um crime equiparado a hediondo. Bom, feito isso, também é preciso observar o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 33, parágrafo 2º, traz dois critérios importantes para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Um é a quantidade de pena que o juiz obteve no cálculo dosimétrico. Com base na quantidade de pena, o juiz vai pegar essa quantidade de pena, vai encaixar numa tabelinha que é trazida pelo artigo 33, parágrafo 2º, e verificar o regime inicial de cumprimento de pena. Então, por exemplo, no artigo 33, parágrafo 2º, na primeira parte, se a pena é superior a oito anos, se o cálculo de pena resulta numa pena superior a oito anos, o regime deverá ser o regime fechado, o regime de cumprimento de pena inicial, portanto, deverá ser o regime fechado. E assim vai. Então, eu vou pegando a quantidade de pena, jogando lá no artigo 33, parágrafo 2º, para identificar o regime inicial de cumprimento de pena, sempre respeitando a espécie de pena privativa de liberdade, uma vez que no crime apenado com detenção, o regime inicial não poderá ser o regime fechado, né? Como já comentamos. Bom, além desse critério da quantidade de pena, tem um outro critério no 33, parágrafo 2º, que pode mudar o regime de cumprimento de pena, que seria inicialmente mais favorável, para um menos favorável. Esse critério é o critério da reincidência. Ou seja, o réu possui um pressuposto para a reincidência. Ele tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado e praticou um novo delito. Então, ele tem ali uma sentença penal condenatória transitada em julgado, que serve como pressuposto para a reincidência e praticou um novo delito. Portanto, ele é reincidente. Sobre reincidência, eu recomendo a leitura dos artigos 63 e 64 do Código Penal e artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, tá certo? Se ele for reincidente e ele faria ajuste pela quantidade de pena ao regime semiaberto, o juiz pode, fundamentando na reincidência, impor um regime mais rigoroso, portanto um regime fechado. Outro critério importante a ser analisado é o artigo 33, parágrafo 3º, que remete à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59. Então, mais uma vez, as circunstâncias judiciais do artigo 59 serão analisadas agora para determinação do regime de cumprimento de pena e também pode, eventualmente, interferir e impor um regime de cumprimento de pena mais rigoroso do que seria aquele aplicável apenas em virtude da quantidade de pena obtida na dosimetria pelo juiz. Tá certo, pessoal? Uma vez determinado o regime inicial de cumprimento de pena, aí caberá ao juiz verificar a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e, por fim, ele também deverá analisar se é hipótese ou não de suspensão condicional da pena. Todas essas etapas estão no artigo 59 do Código Penal, vale a pena dar uma olhada, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima!